Música Pancararus, Caiapós, Guajajaras, Xinguanos Caigangues, Craos, Potiguaras, Tupis Guaranis, Articuns, Cambiuás Carajás, Parecis, Funios, Yanomami, Enauás Caxinalas, Macurapes, Nauquas, Nambiquaras Jurunas, Chavantes, Yawalapitis Jucurusto, Paris, Canindés Arauques, Desanas, Oes, Nukinis, Caris Que já não foi, índio vai ser Será nessa terra um só povo Na guerra e no amor Que já não foi, índio vai ser Será nessa terra um só povo Na guerra e no amor Paricapus, Anassés Aquauás, Rupidas Caxagós, Varas, Zavas, Canoeiros Iranchis, Cambebas, Caixanas Matizes, Miranhas, Quasas, Paiacus, Mopurins O Assos, Cocais, Uruanhas Ipuanas, Aconhans O Itotós, Oiyampis, Tiriós, Uruís Tabajaras, Tapebas, Tarianas Tabuias, Tikunas, Torás Que já não foi, índio vai ser Será nessa terra um só povo Na guerra e no amor Quem já não foi, índio vai ser Será nessa terra um só povo Na guerra e no amor Quem já não foi, índio vai ser Será nessa terra um só povo Na guerra e no amor